Panorama, por Trends CE Na verdade, eu considero que a ciência, ela tem, por isso a ONU declarou essa década da ciência onciônica, a ciência tem um papel extremamente importante, um papel crucial, eu diria, no enfrentamento desses 10 desafios aqui, pontuados por você, tá? E eu ainda ouso dizer que esses desafios, eles estão muito inseridos numa agenda mais ampla, que é a agenda 2030. A própria Unesco, ela afirma que a década do oceano, ela deve fornecer uma estrutura comum, justamente na tentativa de garantir e buscar que a ciência do oceano possa justamente apoiar todos os países para cumprir essas metas da agenda 2030, tá? Então, a década do oceano, eu diria que vai justamente encorajar, literalmente encorajar, e eu acho que esse é um momento também de diálogo que a gente está fazendo, que os formuladores de políticas públicas, como o Marcelo, que está aqui, eu já aproveito, Marcelo, para parabenizar realmente, enquanto acadêmica, pesquisadora, já pesquiso a temática, eu fiquei extremamente feliz, realmente, em ver esse protagonismo do município de Fortaleza, em criar uma agência voltada especificamente para a agenda oceânica, tá? Então, eu acho que a academia, Romulo, ela pode justamente ajudar na formulação de políticas públicas inovadoras, trazer as práticas internacionais e nacionais que estão sendo desenvolvidas para a nossa realidade local, considerar que a gente está falando de um espaço, de uma zona marinha, que representa 71% do planeta Terra, e que apenas 5% é conhecido, então a gente tem todo aí um desafio, até da ciência, da universidade, em conseguir recursos financeiros para desenvolver e passar a conhecer mais todas as potencialidades que a gente tem, quanto o Brasil, quando a gente se refere aí à Amazônia Azul. Então, a década do oceano, na minha opinião, ela deve ser uma bússola, literalmente uma bússola para alcançar as metas estabelecidas na agenda 2030, tá? E aí a gente precisa aumentar, mais uma vez, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Infelizmente, ainda somos, pelo menos na perspectiva jurídica, né, que eu tenho muito contato com professores da área jurídica, ainda somos um grupo muito pequeno que trabalha diretamente com essas questões jurídicas e institucionais, mas a gente precisa, justamente, perceber que a questão da economia azul é apenas uma peça do quebra-cabeça, tá? Precisamos dialogar, e é isso que a gente tem feito também, eu, enquanto pesquisadora e acadêmica, nós temos feito uma análise das diferentes políticas públicas, a gente não pode apenas analisar as políticas públicas de forma setorizada, eu acho que essa abordagem que está sendo justamente até defendida por diversos artigos científicos e também pela própria ONU, que a gente precisa ter uma abordagem totalmente integrada e holística da questão oceânica. Então, nesse sentido, Romulo, a gente tem tentado, para além, obviamente, dessa lente mais setorizada, de trabalhar e tentar, na verdade, ter uma análise totalmente abrangente da questão da economia azul. Então, eu acho que os desafios estão grandes, são enormes, mas que a pesquisa tem, a ciência, a universidade, tem trabalhado diretamente com essas diferentes questões e, claro, numa perspectiva da interdisciplinariedade, que eu acho que é um ponto muito importante, que a gente só vai conseguir, de fato, avançar nesse sentido com essa abordagem. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.